Então, item 5, processo 48.562.60, 2013-15, reajuste a arfarel anual de 2014, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a vigorar a partir de 22 de abril de 2014. Diretor-relator, doutor José Jorosa. A Coelba atende a cerca de 5,4 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 4,2 bilhões de reais. No processo tarifário de 2013, as tarifas da Coelba foram em média reposicionadas em menos 6,06, a partir de 22 do 4, sendo menos 5,91, referente a reposicionamento tarifário econômico, e menos 0,15, relativo a componente financeiro pertinente, conforme consta da resolução nº 1.511, de 13. Em virtude da interposição de recursos contra o resultado da revisão tarifária periódica de 2013, o colegiado, conforme decisão consubstanciada no despacho nº 572, de 14, estabeleceu novos valores para a base de remuneração distribuidora, sendo que os efeitos financeiros dessa decisão deveriam ser considerados em ajuste tarifário de 14. Por meio de carta 42, a empresa encaminhou a ANEL proposta de reajuste anual médio de 18,12% a ser aplicado às suas tarifas a partir de 22 do 4,14, sendo 11,79, relativo ao cálculo econômico e 6,34, referente a componente financeiro. Em 9 de 4, foi realizada reunião nas dependências da ANEL com representantes da empresa, ocasiões em que foram discutidas algumas questões afetas ao processo de ajuste tarifária, tais como o adiantamento de valores relativo à subcontratação no ano corrente, o impacto de eliminários na liquidação financeira do mercado em curto prazo, os efeitos da regulamentação do Decreto 8.221, de 14, e a cobrança retroativa dos valores associados ao rateio de custos decorrentes do despacho fora da ordem de mérito, por razão de segurança energética. Mediante nota técnica, CN27, a SRE consolidou a proposta de reajuste anual de 14 da Coelho. Proposta é essa, que considerou os efeitos do recurso formulado pela distribuidora contra o resultado de sua revisão tarifária. É o relatório, como a Procuradoria já se manifestou, passo à fundamentação. De acordo com o SRE, o IRT, a partir de 22 do 4, será de 14,86, dos quais 10,76 corresponde ao cálculo econômico e 4,10 aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente, os efeitos do recurso formulado pela empresa contra o resultado de sua revisão tarifária, o efeito do tarifário médio a ser percebido pelo consumidor é da ordem de 15,35 pontos percentuais. Aí nós temos a tabela 1, onde apresenta o valor da variação tarifária em alta tensão de 16,04 positivo e da baixa tensão 15, que dá um efeito médio de 15,35. Com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 0,84% e 2%, respectivamente. Dados a variação média de 4,42% dos indicadores de DEC e FEG da Correia, entre os anos civil de 12 e 13, expurgadas as interrupções decorrentes de causas externas do sistema de distribuição e o desempenho relativo da distribuidora, conforme regra estabelecida sob o módulo 2,5 do ProRT, o valor do componente Q a se aplicar na atualização da parcela B do reajuste tarifário aqui discutido será de 0%. Desta maneira, o valor final de X foi fixado em 2,84% e a parcela B foi atualizada em 4,46 pontos percentuais. E para esse caso, o IGPM totalizou 7,30. No caso da tabela 2, apresenta os índices de custo que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva avaliação entre a revisão tarifária e periódica e o atual reajuste. A participação percentual dos índices de custo das parcela A e B e a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B e, além de tudo, a contribuição de cada componente financeiro. Então, aqui nós temos aí os encargos setoriais, que teve uma participação nesse IRT de 0,58. O que conta é a CDE e o ISS, que são os pontos mais relevantes, além da IP&D. Quanto ao custo da transporte de energia, é uma avaliação de 0,56 e da compra de energias, positivo 0,768. Então, o total dessa parcela A, per fase na ordem de 8,82 e a parcela B, os custos operacionais da ordem de 1,94, que somados dão um reajuste tarifário de 10,76. Aí teve os componentes financeiros, que ficaram de ser considerados. O seu maior valor é a CVA, o processamento da energia comprada, que é a ordem de 3,44, que isso somado dá 4,10. Então, o reajuste tarifário com os financeiros, 4,86, mas aí tem uma retirada de componentes financeiros, devido ao processo anterior, negativo, com efeito positivo de 15,35. E nesse IRT, é oportuno destacar que os custos da compra de energia, que tiveram aumento na ordem de 16,24, com impacto de 7,68 no IRT de 14. E contribuíram para esse resultado, o termo do período de suplemento de alguns CCAE de energia existente, a participação de contratos por disponibilidade na composição do portfólio de contratos de compra, e o reajuste das tarifas de Angra. Ademais, a previsão de PLD para os próximos 12 meses também está alinhada com a trajetória crescendo de custos de compra de energia. Isso aqui a gente vai observar na tabela 3. No processo anterior, o custo médio do mix de compra da Coelba era de 106,48, ela sofreu um aumento de 16,14, então ainda foi para 123,67, que é o valor que vai ser reconhecido. Quanto aos demais custos que compõem, a parcela A chama atenção a variação positiva de 35,03 dos encargos do uso da rede básica, a variação é essa que promove um aumento tarifário em média de 0,59. Tal comportamento resulta da combinação de dois fatores, o aumento do montão de uso decorrendo dos aditivos contratuais e a elevação das tarifas de uso motivadas pelo sinal locacional de que trata a resolução. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada em GPM de 7,3, subtraída do fator X de 2,84, referente ao período de abril de 13 a março de 14. E cabe ressaltar que a atualização da parcela B representou 1,94 da composição do IRT da condicionária. E os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento, com os 100 tributos. Na questão de contributos, o custo da energia corresponde a 37,5% do valor total da distribuição, mais 31, os tributos aqui 24,5, encargos setoriais de 4,5, custo da transmissão de 2,5%. No que diz respeito aos componentes financeiros, a serão recuperados no próximo período tarifário, que representa uma avaliação nas tarifas de 4,10, destacam-se os ajustes financeiros decorrente do pedido de reconsideração formulado quanto ao resultado da revisão tarifária e de reajustes relativos ao último processo tarifário, em especial as questões de repasse de sobrecontratação ou exposição de energia, cujo resultado está associado à elevação do QLD. E as frustrações com a compra de energia no último ano tarifário, além disso, da elevação dos custos de acionamento das térmicas em virtude de condição hidrológica verificada no período. E na tabela 4, apresenta os componentes financeiros considerados. Como eu tinha dito lá atrás, o item que mais pesou foi a CVA em processamento de energia comprada, que representou quase 80% desse valor. E também o diferencial da eletronuclear, que teve um aumento de valor dessa, um reposicionamento do valor da tarifa, e além de tudo, da transmissão, a CVL da transmissão também que teve, que foi o ponto mais alto. Ainda no que tange aos componentes financeiros, destaque-se que a fiscalização da ANEL identificou, no último processo tarifário, ativos de geração de transmissão que estavam na base tarifária do segundo ciclo da Corelva, descumprindo assim a resolução 306. Com isso, foi calculado no processo de revisão tarifária de 2013, um financeiro negativo da ordem de menos R$ 62 milhões, a serem devolvidos pela Corelva, preso de abril de 2013, sendo que esse valor atualizado no término da resolução 471, deverá compor a tarifa ao longo dos próximos cinco processos tarifários. Desta forma, está sendo considerado, nesse reajuste, um quinto do valor acima, correspondente a menos R$ 13 milhões, aproximadamente. Nesse processo tarifário, a Corelva preitiou um componente financeiro para fazer frente aos custos de aquisição de energia nos meses de fevereiro e março, período esse não contemplado na apuração da CVA Energia. Aferir cobertura dos custos decorrendo da subcontratação ao longo de 2014 e ter conhecido o valor referente à tarifa dos autoprodutores Petrobras, Parque Santiago e Bahia PUP nos meses de janeiro a março de 2013. Em relação ao adiantamento da CVA para contemplar os meses de fevereiro e março, a SRE argumenta que esse pleito não deve ser acolhido em virtude do disposto na portaria interministerial 25 e na resolução normativa 153 que verse sobre os critérios de procedimento para o cálculo da CVA Energia. E tal metodologia estabelece que o saldo da CVA referente a determinado processo tarifário deve ser avaliado pela fiscalização da ANEL e ser correspondente àquele apurado no trigésimo dia anterior a dado e reajuste do processamento, de modo que o período pleiteado não estaria contemplado no regramento normativo. Quanto ao lançamento de valores para conferir cobertura dos custos decorrentes da subcontratação que se estimulam para o ano de 2014, a área técnica pondera que esse chamado adiantamento para a subcontratação não será considerado no processo tarifário atual em função do decreto 8.221 que dispõe sobre a criação de conta de ambiente de contratação regular. E por fim, no que se refere ao reconhecimento do valor da tarifa de uso de autoprodutor, verifico que segundo a nota técnica 2.7, que o pedido foi parcialmente atendido no que resultou no lançamento de cerca de aproximadamente R$ 518 mil no rol de componentes financeiros. Quanto à comparação do IRT, entre o proposto pela Correio e o calculado pela área técnica, nós observamos que a diferença não é muito grande. Até no IRT eles propuseram R$ 11.79, a área técnica chegou na hora de R$ 10.76. E da mesma forma no CVA eles propuseram R$ 4.17 e a área técnica propôs R$ 3.58, então a diferença de... Mas aí na soma total eles pleitearam R$ 18.12 e anel R$ 14.86, que dá um efeito médio de R$ 15.35. Entre as diferenças entre os pleitos apresentados pela empresa e o IRT calculado pela NEL, destacam-se principalmente a previsão do IGPM para fim de atualização da parcela B, o escritório para definição dos custos com a compra de energia, os valores considerados pela distribuidora para os encargos setoriais, a questão do adiantamento da exposição de energia e os ajustes decorrentes ao reprocessamento de valores relativos à revisão de reajustes já em corredos. E nessa tabela, nesse gráfico 3, que é bem ilustrativo, onde aborda o período de abril de 7 a abril de 14, onde ao longo do tempo a tarifa da Coelba esteve sempre bem abaixo do IGPM e do IPCA, e inclusive está abaixo do valor de abril de 2007. E é oportuno pontuar que o aumento verificado do atual reajuste, parte de uma base tarifária já bem reduzida, e não foi expressivo a ponto de superar o patamar inflacionário, ou mesmo a praticada em 2007, como eu disse. Quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Coelba em relação ao período de competência de abril de 14 a março de 15 até o décimo dia útil, subsequente, é da ordem de R$ 19 milhões, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro a março de 14. Do exposto e do que consta do processo, o voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Coelba a partir de 22 de abril de 2014, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 15,35 pontos percentuais, sendo 16,04 para os conectados em alta tensão e 15 para os de baixa tensão, decorrente de um ERT médio da ordem de 14,86. Além de fixar as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição aplicável ao consumidor e usuário da Coelba. Estabelecer também a receita anual referente à instalação e conexão, aprovar os valores da previsão anual dos encargos e serviços de sistema e de energia de reserva. Além de homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da Coelba para fins e custeiros, subsídios e retirados da estrutura tarifária. E, por fim, homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente da fluente geração de energia SA. É o voto. Em discussão. Aqui eu acho que vale o mesmo comentário resumido que fiz dos outros processos. De novo, lá na tabela do item 11, como já foi relatado, o impacto no ERT dos encargos é muito parecido, 0,58, CDA impacta em 0,15, também alinhado com os outros, em função das características já comentadas. Transporte de energia também, um impacto pequeno, 0,56. Aqui, um pouco maior foi o impacto do custo de energia, de 7,68, que leva a parcela A a 8,82, somada à parcela B, dá o IRT econômico, como nós chamamos, de 10,76. A esse soma-se o valor do componente financeiro, que deste ano é um componente com valor percentual de 4,10. E aí, esse índice, então, chega a próximo de 15. E também o financeiro do ano passado, como era um financeiro negativo, ele entra aqui com o efeito de também aumentar a percepção do consumidor, que eleva, então, para 15,35. Aí, doutor Jorge, eu acho que aqui no quadro, item 13, pelo que eu entendi aqui, talvez tenha uma imperfeição aqui no contrato bilateral, porque ele variou de um ano para outro no preço. Na última coluna, como está a zero, certamente não é zero, ele variou de 75 para 75. Eu tentei aqui verificar o que mais contribuiu com o custo de energia, certamente esse item aqui deve ter o seu peso, porque os demais, a maior parte da energia... E ele tem um peso negativo, porque ele estava no processo anterior com um pouco mais de 4 milhões e nesses daqui 3,7 milhões. É alguma coisinha negativa. É na quantidade, mas o preço ele aumentou, de 165 para 181. Aqui é a última, as duas últimas colunas aí. Aí, como eu me referi, está a zero, mas na verdade não foi zero, porque aqui é só custo unitário. Ele variou de 165 para 181. Então, aqui tem um impacto positivo em algum patamar. Eu estou falando que eu estava aqui procurando saber onde mais impactou, porque em termos de como está atendido o mercado, no caso da Coelho, a maior parte está com contratos com cotas. É, o valor que impactou foi 9,6. É, pois é que é... Não é zero, é 9,6. Em alguma medida, a energia existente, mas ela é pouco representativa, em termos de quantidade. A energia nova, essa, é bastante representativa, mas ela teve um decréscimo, ainda que discreto. Isso. E o outro que aumentou é o que é mais representativo, em termos de valor, os bilaterais. Por isso que eu estou aqui. Claro que depois tem cota de angra, mas em termos de quantidade, de volume de energia, não é tão representativo. Enfim, mas é o custo da energia que é o que mais impactou, como foi já dito. Ok? Então, em votação. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu homologar o reajuste anual das tarifas da Coelba, a partir de 22 de abril de 2014, com um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 15,35, que decorre do IRT, como já foi explicado. O 15,35, sendo 16,04 para alta tensão, 15 para baixa tensão, e o IRT, o econômico, aqueles 10,76 que eu comentei, depois tem fixar também as tarifas de energia e de uso para a Coelba, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, provar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Coelba, para fins de custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e também homologar o reajuste da tarifa de energia elétrica referente à geração distribuída proveniente de afluente, geração de energia elétrica afluente. Próximo item.